O meu amigo Noylan é do Team Volts, mas e se eu hackear a conta dele e colocar ele no Team Leaf? Qual seria a reação dele? Acho que não gostaria nadinha, e é isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Olha só pessoal, já vou escolher o time aqui, vão aparecer as opções pra mim. Flemi, não, 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 Flemi não, né? Leaf, é, eu acho que Leaf, Leaf tá bom. E prontinho pessoal, já estou aqui na conta do Noylan e ela tá prontinha pra ser zoada demais, porque eu coloquei ele no Team Verde. Olha só, quando a gente entra na configuração, já mostra aqui o símbolozinho do Team Green, né? O Team Leaf galera. Agora a gente só precisa alterar algumas coisinhas, isso mesmo, colocar ele todo de verde. Será que ele já tem a roupa aqui do Team Leaf? Deixa eu ver aqui se não tiver... Ah, não tem não galera. Então vamos comprar, gastar as moedinhas dele e já colocar ele inteirinho de Team Leaf aqui dentro do jogo. Olha só, beleza. Deixa eu alterar a roupa dele, prontinho. Olha só, ficou bem maneiro. Eu acho que combina com ele galera. Vamos dar uma zoada nele, vou dar uma zoada aqui. O que tem de bom aqui? Deixa eu ver. Pintar o cabelinho, né? Colocar um cabelinho verde, ó, preto e verde. Combinou bastante com essa roupa. Caraca, ficou maneiro, olha só. Tem até um monte de amigos dele aqui, que é do Team Leaf, que também vai comemorar junto com ele. Agora aqui que eu vou dar uma zoada também. A gente pode pegar algum petzinho dele. Olha só, esse Pugstein é muito carismático. E se o nome dele fosse alterado para Leaf? É isso mesmo, olha só. Leaf, será que vai? Foi sim. Agora ele também tem um mascote chamado Leaf, galera. Olha só pra isso. Eu quero ver o que os inscritos do Noylan vão dizer quando ver ele no Team Leaf. Inclusive, eu vou até pegar uma coisinha que já tem aqui do Team Leaf, né? Coletar, que é essa mochila bem legal, né? Já que é uma mochilinha bem legal, vamos colocar essa mochila legal nas costas dele. Cadê? Deixa eu ver aqui. Olha só como ficou maneiro. Então, galera, eu quero ver a reação do Noylan quando ele entrar na conta e ver ele todinho de Team Leaf. Bora nessa. Boa, pessoal. Eu mandei um convite para o Noylan e eu quero ver a reação dele quando ele entrar no meu mundo. É isso aí? Quando ele perceber que ele é Team Leaf e ele já entrou. Olha ali, galera. Olha só onde ele está, com uma carinha muito brava ali, segurando o seu Pugstain com o nome de Leaf. Isso aqui está engraçado demais, pessoal. O que ele vai fazer da vida dele? Deixa eu ir lá conversar com ele agora. Vamos lá. Noylan, você... O que está acontecendo aqui? Fidelis! Mano, você está vendo isso aqui? Por que você está todo de verde? Eu não sei. Acho que alguém hackeou a minha conta e agora colocou a minha roupa toda verde. Meu Deus do céu. E esse símbolo na sua cabeça? Você foi para o Team Leaf, Noylan. Está doido, né? Que Team Leaf? Eu sou Team Volts, meu. Sou Team Volts. Não, não. Você é Team Leaf. Como assim, mano? Do que você está falando? Pera aí. Olha aí no seu celular. É na sua casa. Melhor ainda. Na sua casa, você consegue ver em cima. Você viu? Você é Team Leaf. Socorro. Tem alguma coisa errada comigo. Eu não sou Team Leaf. Eu nunca fui Team Leaf. Mas... Por que você fez isso, Noylan? Você não falou que ia ser Volts? Você não era Volts? Não fui eu, Fidelis. Isso daqui está bugado, mano. Isso daqui está bugado. Como assim, Team Leaf? Alguém hackeou a minha conta? Ou então esse jogo está bugado. Eles querem induzir ao erro. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não sou Team Leaf nem aqui nem na China. Eu acho que foi o Smile e o Bad. Eles devem ter feito isso. Mas por que eles fariam isso? Para te zoar, né? Para hackear a sua conta. Ele faz isso com youtubers. E por que não fizeram com a sua? O que não fizeram com a minha? É porque eu fui mais ligeiro, né, Noylan? Eu fui lá rapidinho e já coloquei no Team Volts, né? Pera aí, mas eu lembro de colocar no Team Volts. Quando atualizou, eu escolhi o Team Volts, mano. Tem alguma coisa errada. Eu já sei. Deve ser um jeito de trocar. De trocar o time, mano. Deve dar para trocar o time. Deve ser um bug. Então, trocaram o seu time, Noylan. Trocaram o seu time. Você estava no Volts e agora você é Team Leaf. A gente precisa descobrir uma forma de trocar o time. Ah, tá. Mas como que fizeram para... Pera aí, primeiro eu quero saber quem foi que fez isso. Eu não sei. Eu não faço ideia. Eu estou achando que é obra do Smile, do Bad mesmo, Noylan. Tá bom, mas eu posso tirar essa roupa por enquanto. Ah, mas meu cabelo ainda está pintado. Esse cabelo aí está muito engraçado, Noylan. Eu acho que deveria deixar assim para sempre. Eu acho que combina com você. Não, eu vou colocar outro cabelo. Pronto, coloquei outro cabelo. Ai, ai. Esse cabelo combinou mais ainda. Eu adorei, Noylan. Pelo menos não é verde. Tá. Não importa quem foi que fez isso. O que importa é como eu vou voltar a minha conta ao normal. Ao Team Volts. Fidelis, na verdade, você pode pesquisar isso para mim. Eu não quero nem sair de casa. Eu não vou nem ficar online no PKXD, porque se alguém ver, Fidelis, eu com esse símbolo aqui, você sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu também não sei, porque eu nunca fui de outro time. Eu acho que o pessoal pode ficar bravo comigo. Ah, tá. É verdade. Eu já sei. Deixa eu pesquisar aqui na internet rapidinho aqui. Tá. Beleza. Vai rápido, vai rápido. Eu não tenho muito tempo. Desculpa. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para você voltar a ser Team Volts. Tipo o quê? Tipo o quê? Vai, eu faço qualquer coisa. Vai, 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 vai. Volts é energia, então a gente precisa te dar um choque. Ah, puxou? É, isso mesmo. Olha só. Eu tenho essa arminha aqui, que é do Team Volts, e ela ataca muito choque nas pessoas. Então, Noylan, se prepara. Ah, tá bom. Vai, dá logo de uma vez para ver se isso me ajuda. Três, dois, um e... Toma. Toma, toma muito raio. Ai, ai, ai. Toma. Ai, ai, ai. Tá bom, chega de raio. Ah, deu certo? Isso aqui, ó. Não, não mudou, Noylan. Não, acho que eu tenho que dar mais. Ai, ai, ai. Para com isso. Para, para. Ai, ai. É, não funcionou. Isso não funcionou. É, não funcionou, cara. Você não foi para o Team Volts. E agora? O que a gente vai fazer? Acho que eu já sei o que vai acontecer, Fidel. O quê? O que vai acontecer? Eu não vou jogar PK-XD até a atualização acabar. É isso que eu vou fazer. Pronto. Não, não. Calma. Eu tenho uma ideia. O quê? Tá, outra ideia sua. Nenhuma ideia sua presta. Já percebeu? Não, presta sim, ó. Olha comigo. Se o Team Volts é azul, a gente tem que fazer coisas no azul, entendeu? Mas eu já faço tudo de azul, Fidel. Minha vida é azul, tá vendo? É, mas isso não deu muito certo, ó. Vem comigo. Vem aqui para o centro, vem aqui para a praia, que eu vou te ajudar a você virar Team Volts, beleza? Tá bom. Tá, vem aqui, ó. Vem comigo. Agora é o seguinte, ó. O mar, ele é bem azulzinho. Então eu acho que você tem que ficar um tempinho aí debaixo da água até você se transformar em Volts. Será que isso presta? Eu acho que presta sim, cara. Vai com tudo. Vai, mergulha. Tá, acho que eu vou tomar um pouco. Vai logo. Isso, isso. Ai, ai, galera. Olha só para isso. Ele tentando de todas as formas virar Team Volts. Noyla? Olha só, ele ainda está lá mergulhando, galera. Eu acho que eu vou deixar ele bastante tempo. Será que... Galera, eu estou ficando com medo já. Ele está muito tempo debaixo da água. Noyla? Noyla? Ai, meu Deus do céu. Cadê o Noyla? O que será que aconteceu? Será que ele morreu? Eu tenho que ir lá. Eu vou ter que salvar ele. Eu vou salvar ele. Noyla? Noy... Cadê ele, galera? Ele estava... Cadê ele? Cadê ele? Será que ele está aqui embaixo? Não. Eu acho que o Noyla faleceu de tanto tempo que ele ficou debaixo da água. Eu não acredito. Era só uma trollagem, pessoal. Era só uma trollagenzinha. Ai, não. Será que o Noyla faleceu? Eu vou ter que encontrar ele, galera. Eu tenho que encontrar ele e falar que era só uma trollagem. Aquela não é a conta dele, galera. É a secundária. Tá. É. Galera, deixa bastante gostei e inscreva-se no canal. O Noyla sumiu de vez. Eu acho que ele desistiu de jogar PK-XD porque a conta dele está no Team Leaf. Eu preciso achar ele de todo... Eu preciso achar ele de qualquer jeito. Eu preciso achar ele de todo.